Música Continuou as buscas pela mulher que desapareceu depois de visitar o marido no Compage. Hoje os policiais encontraram uma bolsa feminina e um pano sujo de sangue no entorno do presídio. A polícia já havia encontrado cabelo humano e um martelo que foram encaminhados à perícia. O laudo ainda não saiu. Andressa Castilho, de 22 anos, está desaparecida desde o dia 28 de novembro. A polícia investiga o envolvimento de um detento do regime semiaberto no desaparecimento dela. Ele fazia serviços de limpeza na área externa. A Secretaria de Segurança apreendeu 200 quilos de droga escondidos em botijas de gás. Foi uma balsa que veio de Tabatinga. Foram 30 dias de investigações. 20 policiais e um cão farejador participaram da operação. Onde obtivemos a informação de que essa droga seria transportada nesse novo modelo. A balsa foi abordada no Rio Solimões, entre os municípios de Iranduba e Manacapuru. A embarcação vinha do município de Tabatinga e fazia o transporte de 4 mil botijas de gás. Dentro de 16 delas, estavam divididos os 200 quilos de pasta base de cocaína. Sete pessoas estavam na balsa. Dois conferentes, responsáveis pelo transporte das botijas, foram ouvidos no departamento de narcóticos e liberados. Você vê que eles utilizaram de técnicas bem aprimoradas. Eles abriram a botija de gás e dentro da botija de gás colocaram o entorpecente, a droga, e fizeram a solda e pintaram. Com essa apreensão, já são mais de 13 toneladas de drogas apreendidas este ano. A maioria maconha do tipo skank e cocaína. Agora, a polícia continua investigando para identificar quem iria receber o entorpecente. E quem trafega pela avenida Noel Núteos, na zona norte de Manaus, precisa ficar atento a um desvio no sentido bairro centro. O repórter Fred Rocha explica para a gente como está o tráfego de veículos por lá, Fred. As obras começaram na manhã da última sexta-feira e devem durar 180 dias. O trabalho aqui é parte da construção de uma passagem de nível da Avenida das Flores. E começou pelo sentido bairro centro. Nós não podemos fechar o trânsito todo de uma vez. Seria muito melhor você fechar o trânsito para trabalhar de uma vez só. Mas como não podemos, porque não tem como desviar o trânsito, vai ser utilizado metade da pista. Praticamente, três faixas da pista vai ser deslocado tudo para a direita, no sentido centro-bairro. Então, nós vamos trabalhar nesse trecho, sempre ficando três faixas para cada lado. Tanto no sentido bairro centro, como no centro-bairro, sempre vão ficar três faixas. Depois que este trecho for finalizado, os trabalhos ficarão concentrados no sentido contrário aqui da via, onde será feito o complemento da passagem de nível. Um desvio foi feito aqui na área para melhorar o trânsito. Portanto, permanecem três faixas de cada lado. Mesmo assim, o congestionamento aqui é grande. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Em mais de 100 mil pessoas devem assistir ao espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista na Zona Norte da capital. As apresentações começaram no fim de semana. Um espetáculo que chama a atenção não só pela história, mas também pelas cores e criatividade. E é por causa de todo esse fascínio que Silas já assistiu seis anos seguidos à apresentação. É uma festa muito bonita, muito bem organizada. E sem contar que é uma história linda, né? Então merece prestigiar. Vale a pena vir com toda a família? Toda a família, eu recomendo. Essa é a 16ª edição do Sonho de Natal. Um espetáculo que já conquistou toda Manaus. Só de ouvir falar sobre o evento, Elciane veio assistir pela primeira vez. Sempre a gente ouve falar que é muito bom, muito bonito. Então a gente teve a curiosidade e veio. O espetáculo já é conhecido na cidade, né? Sim, muito conhecido. O Sonho de Natal encanta a todos que assistem. Agora imagina para quem participa há oito anos do evento. É o caso de Ricardo. Na peça ele representa o Leonardo, um menino sonhador. Ele já fez até o papel de Jesus. Independente de você estar no estacionamento ou no papel de Jesus, e esse ano como sonhador. É uma alegria diferente, mas é com espírito de humildade, servindo ao nosso Criador, que é onde a gente está comemorando hoje, que é o Natal. Já a Márcia tem um papel importante. Ela é o anjo e anuncia o sonho de Natal. É uma grande honra poder mostrar para todo mundo o verdadeiro sentido do Natal, mostrar essa verdadeira alegria, esse espetáculo que a gente produz para mostrar para a cidade de Manaus, para fazer vocês se sentirem amados com tudo isso que a gente prepara para vocês. Este ano o tema do espetáculo é sobre a África, no Reino do Leão, e mais de 100 mil pessoas devem assistir. A novidade é o enredo, que a história do Natal todos nós já conhecemos e contamos para a nossa comunidade. Agora, a Nova Igreja Batista utiliza o enredo diferente, esse ano é na África. Isso nos trouxe um show cheio de cores, cheio de alegria. Ao todo, cerca de 4.500 pessoas trabalham em todo o espetáculo. Só no palco são 1.500 personagens. E para se ter uma ideia de como eles levam o sonho de Natal tão a sério, eles treinam quase um ano para chegar até o palco. A gente está ensaiando desde o começo do ano, meses de ensaio, noites a fio, ensaiando para trazer esse presente para a cidade de Manaus. Termina um, a gente já está pensando no outro, e cada um faz a sua roupa, porque todos aqui são voluntários. É a única forma de a gente poder juntar tanta gente. E realmente é muita preparação. No início do ano, nós já começamos a preparação dos atores. Aí, no meio do ano, se intensificam. E três meses para cá, ah, é o Deus nos ajude. Mas tem sido realmente muito bom. O sonho de Natal é realizado na Nova Igreja Batista, que fica na Avenida Torquato Tapajós, e vai até o dia 25 de dezembro. De segunda a sexta-feira, as apresentações são sempre às 8 horas da noite. Sábado e domingo são duas sessões, 5 da tarde e 8 da noite. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se encontra amanhã, às 17h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho